Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, nesse vídeo aqui, eu vou comentar o quê, manos? Tentem adivinhar. Alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale, obviamente, né? E é o seguinte, pra começar, eu quero falar do The Game Awards. Ontem à noite, como eu já tinha avisado no canal, né, aconteceu essa cerimônia bem importante dos jogos e todo mundo sabe, né, que iria ter um anúncio interessante a respeito do Fortnite. Muitas pessoas estavam apostando que iria ser anunciado a skin do Master Chief, né, a skin do Halo, que já tinha sido vazada e, de fato, isso aconteceu. Só que não foi só isso, tá? Também foi anunciada outra grande parceria, que eu já vou comentar mais pra frente aqui no vídeo. Mas, enfim, quando a skin do Master Chief foi anunciada na The Game Awards, ela foi lançada na loja ontem à noite mesmo, junto com os outros itens do conjunto. E a Epic Games também anunciou o trailer aí do lançamento desses itens. Olhem só o trailer, ficou bem legal. E no site da Epic Games eles colocaram uma matéria comentando os detalhes dessa nova parceria, inclusive falando sobre o novo estilo exclusivo, a ida skin pra quem joga no Xbox. Olhem só o que eles escreveram aqui. O Master Chief junta-se à caça no capítulo 2, temporada 5 do Fortnite, entrando em um portal Sleep Space e saindo pelo ponto zero. Conforme anunciado no The Game Awards, o famoso Spartan Master Chief é o próximo a atravessar as realidades para juntar-se à caça. Caçador do Covenant e destruidor dos Anéis Sagrados, poucos são mais qualificados para concluir as caçadas da ilha e para enfrentar a ameaça existencial representada pelo loop. Aí aqui tem o trailer, né, que eu acabei de mostrar para vocês. Parte da série Lendas dos Jogos, o conjunto Master Chief já está disponível na loja de itens. O carro-chefe do conjunto é o próprio traje dele, né, disponível individualmente ou no pacotão Master Chief com o resto do conjunto. Vista sua armadura de assalto Mjolnir e torne-se um Spartan 2. Em batalha, pose com Azadelta, Pelican do Unsk, uma mini transportadora Pelican. Eu não sei se é assim que se fala, tá? Se eu estou falando errado o nome aqui dos itens desse conjunto, eu peço desculpas, já que eu não jogo Halo, né, então eu posso ter falado alguma parada errada, tá? E cubra suas costas com acessório para as costas Lenda da Batalha, um crânio elite holográfico que serve de troféu das conquistas do Chief. Além disso, ao coletar, use a força de um Brute com a picareta Martelo de Gravidade. Então aqui, né, tem a picareta do conjunto, você já deve ter dirigido um carro ou uma lancha na ilha, mas provavelmente não um Artog. Pegue um veículo de aplicação de força M12, tamanho portátil, com gesto móvel, o Artoginho e parta para uma aventura fora da estrada. Aí aqui tem um pequeno vídeo, né, mostrando então esse gesto, tá ligado, que eu achei muito legal. Lembra bastante, né, aquele gesto do Deadpool, né, com a lambretinha. Eu achei esse gesto realmente bem legalzinho. Aí aqui embaixo fala sobre o estilo exclusivo aí do Xbox. Olhem só, ao jogar uma partida no Xbox Series S ou X, após comprar o traje Master Chief, você desbloqueia o estilo preto fosco da skin. Uma lembrancinha da história dele no Xbox. Então assim como o Kratos, né, que tem o estilo exclusivo do PlayStation 5, essa skin do Master Chief, se você comprar e você joga no Xbox Series X ou S, você consegue desbloquear esse novo estilo também na sua conta, uma parada realmente bem interessante. Assim como o Master Chief entrou no mundo do Fortnite, você também pode entrar no mundo do Master Chief. A partir do dia 11 de dezembro, ao meio-dia no horário de Brasília, entre no modo criativo do Fortnite para conferir uma recriação de um mapa multijogador clássico que os fãs devem reconhecer. Então tá aí algumas novidades a respeito dessa nova parceira do Fortnite, né, colocando outra skin de parceira dentro do jogo. Então se você gosta bastante dessa skin, aproveite pra comprar agora na sua conta. A skin do Kratos, né, ficou alguns dias na loja, então acredito que essa skin vai ficar aí uns 4, 5 dias na loja também pra você poder comprar. E lembrando mais uma vez, se você tem, né, algum console Xbox Series X ou S, você consegue o estilo exclusivo, que é esse estilo aqui preto fosco, né, realmente bem interessante. E manos, olhem só, outra parceria que a Epic Games anunciou ontem durante o The Game Awards não foi com o Predador, né. Eu tava apostando que eles iriam anunciar também a skin do Predador, infelizmente ainda não foi anunciado. A galera até tá pegando no meu pé, né, já que eu tô falando direto do Predador, mas é que eu gosto muito, tá, do Predador, por isso eu não vejo a hora da skin ser lançada. Mas enfim, ontem à noite, além da parceria do Halo, eles também anunciaram a parceria com o The Walking Dead, exatamente. Como dá pra ver na tela, nessa temporada vai ser lançado no Fortnite skins de dois personagens aí do The Walking Dead, da Michonne e também do Daryl. Que são personagens que eu sei que o pessoal gosta bastante, tá ligado? Então realmente, a Epic Games tá mandando muito bem aí nas parcerias. Se você gosta bastante de The Walking Dead, eu tenho certeza que você gostou demais dessa notícia. Então se prepare, essas duas skins vão ser lançadas aí no futuro dessa temporada. E como dá pra ver na tela, a imagem diz que as skins vão ser lançadas no dia 16, tá? No dia 16, pra quem não sabe, cai aí na próxima quarta-feira. Então as skins, no momento, né, não foram encontradas nos arquivos. Eu acho que na semana que vem vai ter uma atualização massiva. E essas skins, né, vão ser colocadas nos arquivos do jogo. E vão ser lançadas na loja, então, no dia 16 de dezembro. Então se você gostou das skins, já vai preparando os E-Bucks na conta. E eu acredito, né, que cada skin vai custar 1.500 E-Bucks. Mas o preço, né, por enquanto não é nada confirmado. Mesmo assim, uma novidade bem interessante. Deixe aí embaixo nos comentários se você também gostou dessa novidade da parceria com o The Walking Dead, aí junto com o Fortnite. E uma coisa que eu tava quase esquecendo de mostrar pra vocês, uma parada bem legal, é que também foi anunciado o trailer aí, né, da parceria com o The Walking Dead durante o The Game Awards. Que você confere agora. Olhem só o trailer. Sinceramente, esse trailer também ficou muito legal. O Jonesy tá trazendo tudo que é tipo de caçador, né, no mapa do jogo nessa temporada. E, manos, essa temporada 5 começou a milhão, né, naquele pique 100% da Epic Games. Porque, pensem comigo, passou somente 10 dias nessa temporada e já teve skin do Kratos, skin do Halo, e vai ter na próxima semana duas skins aí do The Walking Dead. E também já é praticamente confirmado, né, que vai ter skin do Predador. De novo, né, eu tocando nesse assunto aqui. Mas, enfim, o que interessa é que a Epic Games tá mandando muito bem na questão de parceria. Essa temporada já começou a milhão, tá ligado? Mas eu acredito que na próxima semana, quando chegar perto do Natal ali, vai dar uma amenizada nessas parcerias. Porque acho difícil a Epic Games lançar uma skin de parceria durante o evento de Natal desse ano, né. E o evento geralmente dura em torno aí de duas semanas. Então, acho, né, que no final desse ano vai dar uma acalmada aí nessas parcerias. Mas agora, no comecinho da temporada, já começou a milhão, né, sinceramente. Novidades muito interessantes aí do Fortnite. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. O que você achou da parceria com o Halo, né. Vários itens aí foram lançados ontem à noite na loja. Se você gostou dos itens ou não. E também, né, pra você mandar o vídeo pros seus amigos que gostam muito aí de The Walking Dead. Pra todo mundo ficar sabendo que já na próxima semana, no dia 16, na quarta-feira, aparentemente, já vai ser lançado na loja. A skin do Daryl e também a skin da Michonne. Realmente um negócio bem legal. Tem um pessoal comentando que vai ser, né, um pacote. Não vai ser skin vendida separadamente. Mas, por enquanto, nada assim por sendo confirmado. Na próxima semana, as skins vão ser lançadas. E a gente vai saber o preço delas corretinho, né. Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se. E eu fui.